Oi pessoal, eu sou a Anne Quando o meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio e o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador e o ganhador vai escolher o relógio e eu vou comprar o relógio que o ganhador escolher Mas eu vou dar opções para o ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para a casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada, nem frete, nem relógio, nem nada É totalmente de graça O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal E quando ele chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio Se você está cansado de entrar no YouTube e toda vez ver os mesmos vídeos, ver os mesmos vídeos de música Eu não vou te ensinar a impedir que o YouTube crie um perfil para você Que para cada pessoa ele cria um perfil Então eu vou te ensinar como fazer para ele não criar esses perfis E você vai poder ver vídeos variados Você entra no YouTube aí pelo seu celular e provavelmente vai ser o mesmo passo a passo Tanto no celular quanto no computador Não deve ter nenhuma mudança Você vem aqui no seu perfil Como para cada conta ele cria um perfil, né? De acordo com o vídeo que você vê Ele vai colocando só de acordo com o que você vê Se você quiser ficar vendo vídeos diferentes Você tem que ativar o modo de navegação anônima Que assim ele não vai criar perfil para você Porque vai ser de forma anônima Enfim, toda vez que você ativar a forma anônima Vai ser um novo Você pode ver vídeos diferentes, tá? Clique em cima E aqui vai te dar umas informações Mas presta atenção Esse modo anônimo é tipo assim Só para ele não criar perfis Para você ficar vendo os mesmos vídeos O que que isso acontece? Ele não cria esse tipo de perfil Ele é tipo o YouTube que não cria perfil O YouTube normal se anonimata Ele cria um perfil para você O anônimo ele não cria esse perfil Mas E você Não é tipo que se você Ah, ninguém vai saber que eu estou vendo isso Ninguém vai saber que eu estou atrás disso Então Tem como saber sim, tá? Meus amores Tanto é que isso é falado aqui embaixo Que pode ser que suas atividades ainda sejam visíveis para empresa Escola Ou para o seu provedor de acesso à internet Então fica de olho aí, tá? Aí você pode querer rebater dizendo que ali em cima eles dizem que vai ser apagada Então ele diz que vai ser apagada Serão apagadas Ele não fala quando vai ser apagada, tá? Então pode ser que isso demore dias para ser apagada essas informações Meses Dependendo aí do que que eles configuram Serão apagadas Mas não diz quando serão apagadas Então presta atenção nas letrinhas miúdas Aí aperta em ok E agora estamos no anônimo E quando você quiser desligar é só você vir aqui novamente E clicar aqui Desativar o modo de navegação anônimo Clica em cima Opa E pronto Vai estar desativado E você vai voltar para o que era Se ficou alguma dúvida Comenta nos comentários que eu respondo Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informação Se inscreve no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Um big beijão Tchau